Vocês acreditam que o Vitor Pereira, técnico que deixou o Corinthians colocando a culpa na sogra pra poder acertar de graça com o Flamengo, acabou um povo brasileiro claramente de mal educado? Pois é, ele participou de um evento lá em Portugal chamado Thinking Football, Pensando em Futebol. Tinha uma jornalista brasileira lá que aproveitou pra perguntar pra ele o que ele mais gostou e o que ele menos gostou de trabalhar no Brasil. O que ele mais gostou, ele disse que era os estádios lotados, a paixão e tudo mais. O que ele menos gostou, olha só e vê se tu acredita numa parada dessa. Muita falta de educação, muita falta de educação. Não estou a apontar especificamente o A, o B ou o C, mas o que é uma falta de educação em geral. Falta de educação em geral, muito... É preciso ter estômago. Agora... É da imprensa especificamente ou... Não, não é da imprensa especificamente, é do futebol em si. Do futebol, do que envolve tudo à volta do futebol, não é? Um bocadinho... Um bocadinho às vezes passa-se para lá do limite, não é? A emoção extravasa para lá do limite e dizem-se coisas que nós aqui ainda não estamos preparados para... Lá pode ser normal, pode ser normal para eles. Eu já percebi que aqui é um bocadinho normal, é um bocadinho cultural. Agora, para nós, é um bocadinho difícil. E nesta semana eu ouvi o... Ouvi o... O Renato dizer que de facto... Então agora também... Duas coisas me incomodaram muito nesse vídeo. Primeiro, o ar de superioridade que quase todo europeu que trabalha aqui fala em relação ao nosso país com dedos, né? Porque ele fala que lá, para eles, pode ser normal. Nós aqui, não. Tipo assim, seis selvagens, nós educados. E o segundo, cara, que para mim é o mais inacreditável dessa parada toda, a gente está ouvindo isso do cara que colocou a culpa na doença da sogra para deixar o Corinthians acertar com o Flamengo de graça. E assim, nem querendo defender irrestritamente a nossa galera aqui do Brasil, não. Porque tem muita gente mais educada mesmo. Mas assim, certas coisas que você quer falar, você tem que ter o mínimo de moral para poder falar. E nessa, o Vitor Pereira não tem. Definitivamente, não tem. O que você achou dessa declaração do treinador? Deixa aqui nos comentários, já me segue aí. Eu faço vídeo de seu futebol todos os dias e é aqui mesmo nesse perfil.